Salve galera, meu nome é Caio e hoje tem Caio Lounge galera! E hoje na Caio Lounge, mais uma da Zeta, logo depois da vinheta. Passando pra lembrar galera, que está rolando rifa no canal aqui na Caio Lounge e por 15 reais esse naguídeo Naíbe pode ser seu, viu? Confere aí na descrição e vamos dar continuidade ao vídeo. Estamos de volta e hoje você pode vir no take aí, a gente vai fumar Dizzy Apple galera, que seria duas maçãs. Eu já estou fumando aqui, estou acompanhado com meu amigo aqui o Alexandre, nos comentários aí, nos bastidores. Salve galera! Salve Alexandre, esse cara vai ter te atrapalhado, cara. Galera, pode falar, pode falar, o que você vai falar? Você está empolgado, pode falar. Salve galera, aqui eu estou na Caio Lounge hoje, hoje o pai está em ação aqui, hein? Então bora, bora, bora! Bom, primeiramente, nosso setup. Estou usando esse vasinho bonitinho aqui, estou usando o Einstein aqui do T-Best, da Brazuca galera, pratinha nuvens, roche da Amazon, alumínio e três pés de carvões. Aí, mangueirinha, ó, simples e pinteira da Roca Like, beleza? Fala do cheiro aí, Alexandre, o que você acha do cheiro primeiro? Espera aí, galerinha, vamos lá. Bom, galera, a essência já falou o nome, né? Duas maçãs, né? Cara, eu sinto o cheiro assim, sabe? Aquelas balas de maçã verde, sabe? Mas não tem umas azedinhas. É, tem umas azedinhas, mas tem umas mais doces. É mais essas, essas mais doces, entendeu? Uma essência muito leve, de boa, entendeu? Não, não, não bate aquela nave, não, não, entendeu? É gostoso, até agora tá gostoso. Deixa eu sentir o cheiro aí, você vai fumando. Galera, duas maçãs é das minhas essências preferidas e também é uma, são, esse sabor é bastante difícil de encontrar nas marcas e algumas marcas tem, mas, meu, é muito bom de fumar. Essa daqui eu gostei, foi a primeira que eu fumei e uma das últimas que eu tô gravando, galera, eu tava aqui esperando pra gravar. Ó, eu sinto isso aí que o Alex já falou, eu sinto que ela é um pouco doce. E você parece mais aquela bala, né? Eu sinto que puxa mais a pegada da maçã verde e talvez um pouquinho doce da vermelha, eu acredito que seria mais ou menos isso. Eu gosto mais de maçã verde, tá? É que eu mais gosto, de gelado, nossa, põe na geladeira, fica top. É isso aí, galera, ó, a Zeta aí acompanhando a gente, muito obrigado pessoal da Zeta, já tá encaminhando, galera, já já eu trago mais um box pra vocês, a Zeta já tá mandando mais pra nós e eu vou tá trazendo aqui. Mesmo que venha a mesma essência, eu vou tá fazendo minha parte e divulgando aqui pra vocês, beleza? Também é uma alegria minha, uma alegria do João, uma alegria dos meus amigos que me acompanham, tá trazendo esse unboxing aí pra vocês. Então, tudo que ela mandar eu vou trazer aqui no canal, galera. Galera, eu já sei o que vai vir, mas não vou falar, vocês ficam aí aguardando essa semana aí, provavelmente já chega, tá? É surpraise! Bom, gente, e aí? Ó, lembrando, galera, eu tô usando outro furador, ó, esse furador aqui. Patrocínio, né, hein? Lá da MP Tabacaria, da Seven, galera, bem bonitinho, ó, você desenrosca aqui, aí vem, ó, bem legal, galera, levinho, tá? Serve como chaveirinho, pá, achei muito da hora. Obrigado, Pedro. Enquanto o Alexandre degusta, vamos falar, né, lembrar dos nossos patrocinadores. Eu tenho o Pedrinho aqui, da MP Tabacaria, na Zona Norte de Londrina, e vamos lembrar do JM Tabacaria, o Jonathan, lá em Curitiba, galera, tá? Então segue eles no Instagram, e João, deixa a oficial aqui, ZetaOficialBF, vocês treguem também lá no Instagram, pra ajudar a Caio Laude. Se puder também, comenta lá, vim pela Caio Laude. E logo, logo tem live no canal, galera, já ativou a live pra mim, vou estar trazendo aqui, então fica acompanhando aí, que logo, logo eu ativo uma live pra vocês estarem participando. Agora é minha vez de puxar, fala aí o que você gostou da puxada. Cara, é uma essência bem leve, você sente a presença mesmo das maçãs, que nem o Caio falou, né, tem uma presença da maçã verde, da maçã vermelha, sabe assim, aquela suavidade da maçã vermelha, mais aquele gosto presencial da verde também. É um misto das duas, cara, é, que nem eu falei no começo do vídeo, é isso aí vai de seu paladar, entendeu? Mas, cara, tá de parabéns a Zeta aí, Zeta, manda mais! Manda mais! Tá muito bom, velho, a essência tá muito feliz, velho. Cara, tá de parabéns a marca Zeta, né, cara, porque assim, a gente sempre fica assim, né, meio, meio no suspense com marcas novas, mas, mano, essa Zeta tá vindo forte mesmo, cara. Tá vindo forte pra ele. Pra quem acompanha o canal sabe que já veio outras marcas aqui, infelizmente as marcas não foram pra frente, mas o que deu pra mim fazer eu fiz pra apoiar, e é isso aí, agora eu tô apanhando a Zeta firmemente, tô aqui com o manto da Zeta. É a segunda pele virou ali, né? Já rodou Londrina inteiro. E agora eu vou falar da minha puxada aqui, galera, ó. Ó, fala aí, você tá achando cheio do ambiente? Às vezes esse da Zeta eu não achei que fica muito forte. Mano, isso aí vira até um perfume no ar aí, essa maçã aí. Mas, cara, tá top demais, cara. Top, top de linha mesmo. Em questão de cheiro, assim, do ambiente, eu não sinto que fica muito presente. Tem outras, a própria de maracujá eu achei que ia ficar mais presente e não ficou tanto. Então, se você mora num apartamento, aí num quarto fechado, é bem tranquilo pra fumar, galera, achei bem de boa. Lembrando que essa também tem um corte parecido com as outras, tem um corte de médio pra pequeno, poucos presídios de galho, aquela cor caramelizada. Tá bloco top, galera, gostei demais. Lembrando, estamos fumando aqui faz uns 15 minutos, vamos ver se tá carburando. Põe um efeito sonoro, não? Preguiça. Olha, eu tô... Tem que aprender, não manjo muito. Galera, em questão da puxada, eu não sinto nada de garganta. A da Zeta é bem tranquilo pra fumar, vale muito a pena experimentar. Logo, logo, vou passar o contato do pessoal da Zeta pro Pedrinho, pra esse que ele traz pra Londrina, pro Jonathan também, viu? Lembrando, galera, deixa um comentário, se inscreve no canal aí, deixa aquele like, comenta aí se você quer que eu traga mais alguma coisa, novidade. Eu vou voltar com os versos, tá? Tô pensando em algumas ideias com as batalhas mortais, que tem gente que tá gostando demais das batalhas mortais, é legal, né? Trazer um narguilho diferente, competir um com o outro, é da hora. O ser humano gosta de uma competitividade. Beleza? Então, muito obrigado. Obrigado a Zeta, obrigado, Alexandre. Obrigado, meu primo, que tá continuando a edição. Muito obrigado, João, que tá fortalecendo. Mesmo, às vezes, não tá dando pra vir aqui. E, às vezes, também, às vezes, eu quero fumar com um amigo, galera. E, às vezes, aqui, é assim, é um ou outro, tá ligado? Por causa dessa pandemia, então, tá bem difícil. Logo mais, a gente volta também. Vamos voltar as batalhas mortais, aí eu vou colocar o João do meu lado, e a gente vai estar discutindo sobre os narguilhos, beleza? Muito obrigado e até a próxima, galera!